Fala aí galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Onde você acha que o Galo pode perder o jogo, começando pelos pontos fracos então, onde você acha que o Galo pode perder esse jogo diante do São Paulo, e aí posteriormente os pontos fortes aí também do Galo de Milito pro São Paulino ficar de olho. Cara, vamos lá, pensando em pontos fracos é mais fácil de citar, porque tá mais fresco na memória, porque o Atlético vem apresentando nos últimos jogos mais os pontos fracos do que os pontos fortes, mas é um time que tem uma dificuldade meio que crônica na saída, eu acho que até por uma questão de confiança. O Atlético recentemente tomou gols em que ele tinha integralmente a posse da bola, e tomou decisões erradas no seu campo de defesa, entregou a bola de graça pro adversário, e sofreu um gol nessa mini transição, eu digo mini porque o adversário recupera a bola já no campo de ataque, então tem menos campo pra correr e fazer o gol. Foi assim contra o São Lourenço na Argentina, na Libertadores, foi assim contra o Fluminense agora no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Lance em que o defensor do Atlético tem a bola, força um passe, ou toma uma decisão completamente errada, às vezes nem pressionado tá, e toma uma decisão errada, e o Atlético costuma jogar com uma linha defensiva muito alta, o Milito gosta de marcar alto, e aí quando você perde a bola, tendo zagueiros que não são tão rápidos assim, e com o time na linha alta, se você tem do outro lado um jogador de velocidade, como o São Paulo tem, por exemplo, o Lucas, só pra citar um, você implorar pra tomar um gol, o Atlético tem conseguido, tem pedido e tem conseguido tomar esses gols, então é um ponto negativo desse time. Ofensivamente falando, eu já posso até falar de um ponto fraco, que pode se transformar num ponto forte, porque foi algo que o time tem uma característica, mas perdeu ela ao longo da temporada, nos últimos jogos, que é a variação ofensiva, cara, o repertório, o Atlético do início, o trabalho do Milito, era um time que tinha um jogo muito forte pelos lados do campo, e qualidade pra isso não falta, acho que todo mundo da sua audiência vai concordar que Arana e Scarpa são baitas jogadores, sim, alas de muita qualidade, então quando eles estão numa faixa do campo com algum espaço pra jogar, eles vão criar chances de perigo, e o Galo do Milito já conseguiu explorar isso muito bem, nesse momento da temporada não consegue, os adversários que marcaram bem os alas do Atlético, basicamente anularam o jogo criativo do Galo, por dentro o Bernard não tá jogando bem, não tá conseguindo se associar tanto aos atacantes, o Paulinho, que era em tese um atacante do time, tá precisando sair demais da área pra tentar construir, e ele se perde um jogador a mais dentro da área pra tentar finalizar, então o Atlético nesse momento tá pobre ofensivamente falando, tá produzindo muito pouco, mas qualidade pra retomar esse desempenho ofensivo o time tem, principalmente se jogar todo mundo como eu disse, se jogar Arana, Scarpa ou Bernard, de repente tendo, quem sabe, um jogo um pouco melhor, Paulinho e Hulk na frente, a volta do Hulk pode fazer toda a diferença. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor, se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal, e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora! Tricolor Tricolor Tricolor